Olha, você não sabe que besteira você faz de não ter um computador. Tanta coisa legal que você podia estar aproveitando, né, Sérgio? Nossa, navegar pela internet, gente, fazer tudo com muito mais rapidez. Você tem que ter um computador. Se você não deu o presente da namorada, um computador é o presente. Compre mesmo que atrasado, que vai agradar, né? Aliás, é a boa desculpa pra você que esqueceu, viu? Deixa eu mostrar algumas sugestões. Um kit completo, um pacote perfeito, tá aí, olha. Num Pentium 166, com HD de 1.7, 16 MB de memória. Vai com kit multimídia de 16 velocidades. Fax Modem 33,600. Vai a impressora HP 692, que você conhece, a Bárbara, por quanto, Sérgio? 2.250 reais. 2.250 reais. Se você falar assim, nossa, mas eu não posso pagar isso tudo. Você pode pagar em uma mais de 18. Uma mais de 18 de 164,72 reais. Fica tranquilo. Gostou? Quer um mais simplesinho? Tem outros mais baratos. Esse daqui, por exemplo, esse é um Pentium 120? Esse tá com 8 MB de memória, HD de 1.28, monitor colorido NE. Tá saindo a quanto? Tá saindo a 1.090 reais. Poxa, esse é baratésimo. 1.090 reais? Ó, você pode pagar em uma mais de 18 de 79 reais e 79 centavos, tá? Eles estão aqui com muita variedade. Tem outros equipamentos, a linha de acessórios, de software, tudo o que você precisa. Comprando o pacote, você tem brindes especiais. O pacote que eu te passei no começo, que é tudo completo, olha. Você tem o curso de Windows pra duas pessoas, 10 horas de acesso à internet. Já vai mesa, estabilizador, mousepad, capa. Exato. Tudo isso é presente pra vocês. Vem conhecer que você vai gostar da Mediarte. De segunda, sexta, às 9 às 7, sábado, das 9h30 até às 2h da tarde. Na rua Parque Domingos, Luiz 541. Fica em Santana. E o telefone? 950-8929. 950-8929. Mediarte. Vem rapidinho, vem.